Música Quando eu estou sozinho Eu gosto de ver seu rosto em minha mente Sorrindo para mim Suas mãos se estendem Para abraçar seu precioso filho Como o senhor pode me amar Eu falho com o senhor todo o tempo É espantoso como o senhor me ama Por ter dado sua vida Então, pegue o que eu tenho e use Sem o senhor, a vida é como a morte Tudo o que eu tenho é seu Então, me pegue Eu farei qualquer coisa que o senhor disser Eu irei a qualquer lugar Se eu tivesse todo o poder E todas as riquezas Que este mundo pudesse descobrir Eu seria apenas um mendigo Sem o seu amor Pobre, despido e cego Como o senhor pode me amar Eu falho com o senhor todo o tempo É espantoso como o senhor me ama Por ter dado sua vida Então, pegue o que eu tenho e use Sem o senhor, a vida é como a morte Tudo o que eu tenho é seu Então, me pegue Eu farei qualquer coisa que o senhor disser Eu irei a qualquer lugar que o senhor disser Eu irei a qualquer lugar que o senhor disser